Valor para declarar imposto de renda. Será que existe um valor mínimo, máximo ali para declarar imposto de renda? Vamos falar sobre isso, eu sou contador Altair Alves e você está no canal do Solucione Negócios Digitais do Gerando Empreendedores também, onde nós trazemos muitos conteúdos para te ajudar, beleza? Bom, vamos lá. Nesse sentido, você precisa pensar o seguinte, existe aí dois valores que a gente precisa pensar. O primeiro é R$ 28.559, que é tributado, se você ganhou isso durante o ano, te obriga a declarar, se você ganhou mais de R$ 40.000 isento e não tributado, também te obriga a declarar, tá certo? E relacionado a valores, se você tem mais de R$ 300.000 de bens e se investiu em ações, também são coisas que te obrigam a declarar e o ganho de capital, a venda de imóvel durante o ano com ganho de capital. Então, tudo isso vai te obrigar. Então, o valor para você declarar imposto de renda, olhando, é R$ 28.559,70 no ano, tá certo? Esses são os valores que declarados, recebidos, tributáveis, te obrigam a fazer declaração de imposto de renda, tá? E os outros valores que eu citei como isento e também em bens. Tirando isso, você não tem a obrigatoriedade de declarar imposto de renda. Mas, Altair, eu quero aprofundar nessas informações. Primeiro link na descrição desse vídeo. Eu te espero lá no treinamento Imposto de Renda na Prática. Um abraço e até breve.